Boa tarde, governador. Meu nome é Luiz, sou do Portal Autos Parada. O senhor fez uma exposição bastante interessante sobre as ilegalidades e os interesses políticos e corporativistas do processo do presidente Lula, mas isso me parece não se restringe ao caso do presidente Lula. Existe uma tendência, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma interferência cada vez maior do judiciário e das corporações jurídicas, o Ministério Público também protagonizando isso, na política. Tem tentado projetos legislativos, como as 10 medidas contra a corrupção e suspender o mandato de deputado, de senador e etc. E, de um outro lado, tem uma reação do mundo político também. O senador Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, enfrentou e não cumpriu uma decisão do STF. Tem muita discussão no Congresso sobre lei de abuso de autoridade, discussão inclusive sobre benefícios do judiciário, auxílio-moradia, salários acima do teto e etc. Então, eu queria saber do senhor como você enxerga esse quadro dessa disputa entre a política e as corporações jurídicas, no longo prazo, e não só em relação ao julgamento do presidente Lula, que é importante, que é muito decisivo nesse ano eleitoral, mas me parece que essa tensão vai continuar e ela é uma tendência bastante importante do momento que a gente vive, da crise que a gente vive. Até o estudo da delação premiada é absolutamente exógeno ao nosso sistema judicial, acusatório, uma coisa que vem dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o nosso sistema. Então, me parece que tem um avanço dessas corporações sobre a política e como fazer para lidar com isso no futuro, porque isso me parece fonte de bastante instabilidade da própria democracia e do processo de participação da sociedade na política. O Luiz pergunta sobre corporações e política. O que aconteceu é que, num duplo movimento, há um só tempo, se fragilizava a política e se fortalecia o sistema de justiça no Brasil. Se nós pegarmos da lei de ação civil pública de 1985 até a lei da delação premiada de agosto de 2013, nós vamos encontrar a definição, pela política, do sistema de justiça mais poderoso do mundo, que é o sistema brasileiro. Quando Lúcio Costa e Niemeyer foram projetar Brasília, eles fizeram ali a Praça dos Três Poderes. No centro, o Congresso Nacional, o edifício mais bonito, mais gestoso, mais alto. De um lado, o Palácio do Planalto, com uma rampa um pouquinho maior. E, de outro lado, um prédiozinho, que até a rampa é baixinha, mas porque já tinha o nome de Supremo. Eles disseram, não, não pode botar uma rampa muito alta, porque ele já é Supremo. E aí eles botaram ali. Olhem lá a Praça dos Três Poderes. O que aconteceu, minha gente, nos anos 90, desde o impeachment do Collor e aquele episódio dos anões do orçamento, etc. Nós todos, e aí eu me incluo nisto, fomos votando leis, emendas, constitucionais, etc., fortalecendo o sistema de justiça. E a política, por ser expressão do sufragio universal, no fundo, odiado pelo capital financeiro, pelos grandes grupos de mídia, pelo núcleo duro da elite brasileira, era gincalhada. Então, foi se produzindo um processo em que Aristóteles, na política, diz, falava dos governos despóticos e moderados, e depois, pega os federalistas, Montesquieu, Locke, todos dizem, freios do contrapeso. O poder é abusivo da natureza, ele vai até onde encontra os limites. Os homens não são governados por anjos, por isso é necessário controlá-los. Isso está escrito há 300, 400 anos. Ora, na medida em que a política deixou de ser a contenção do sistema de justiça, ele passou a ser autorreferente para tudo, para fixar a sua remuneração, para fixar o âmbito do seu poder, para reescrever as normas, que não se cuidava nem mais de reinterpretar, mas de reescrever as normas, porque a política deixou de ser um anteparo para esse exercício abusivo do poder. Por uma série de razões, entre as quais a esquerda política tem, em algum momento, que prestar contas para a história. Delação premiada, foi votado quanto? Agosto de 2013, logo depois das famosas jornadas de junho de 2013. Ninguém sabia o que colocar no lugar, ninguém sabia o que colocar ali, no meio daquela crise da governabilidade. Aí alguém, nesse caso eu sou inocente, porque eu não estava lá em 2013, nem este caso eu sou inocente, alguém diz assim, não, tem uma lei bonita aí, o negócio de uma delação premiada que é contra a corrupção, não, vota esse negócio aí. Vocês podem olhar, é de agosto. Votaram como uma espécie de resposta às ruas. E ninguém sabia ao certo o que era essa coisa, como isso ia se dar. Que, abstratamente, teoricamente, é um instrumento, embora exótico em relação ao direito brasileiro, mas que tem uma certa razão de ser, atende a certa busca da eficácia. Mas, na hora que você combina isso com prisões preventivas eternas, vira um coquetel explosivo. É outro lugar comum, já citei o da banheira, o outro é do remédio do veneno. O remédio é bom, toma muito, vira veneno. Então, na hora que você coteja o poder de alguém prender uma pessoa preventivamente, por meses a fio, até que ele aceite a delação premiada, é claro que você tem uma mistura, uma conjunção de instrumentos que conduz a uma série de absurdos. Em que você acaba embaraçando coisas legítimas, e sérias, que foram feitas na Lava Jato, com coisas realmente inusitadas, como esse caso notório do ex-presidente Lula. Você só consegue resolver isto pela via da requalificação da política. A política enquanto tal, porque uma espécie de autocontenção do judiciário, hoje é muito difícil. Porque uma parte do judiciário gostou muito dessa nova feição. Daquilo que eu falo mesmo em termos caricaturais, mas que é a expressão de poder. Porque corresponde a uma dimensão do capital. O juiz diz, eu não tenho, eu não sou banqueiro, eu não sou proprietário do meio de produção. Ele não diz isso, mas ele acaba agindo assim. Eu vou aumentar meu capital simbólico, meu capital social. Ora, quanto mais prêmio eu ganhar de gravata borboleta, mais poderoso eu sou. Mais capital social eu tenho na sociedade. Mais capital simbólico eu tenho. Então, isso acabou correspondendo a um projeto. Essa mediatização, essa espetacularização, paradoxalmente, é um caminho de setores de serviço público acumularem capital simbólico. E, por isso, se sentirem diferentes do restante da sociedade, que é também um objetivo, como nós sabemos, desses setores, ditos setores médios, sobretudo esses com etos mais desvinculados da soberania popular, enfim.